São muitas as tribulações do justo, mas todas elas o Senhor assana, isto é, o Senhor liberta. É essa a expressão que me vem no coração agora de dizer a você. São muitas as nossas tribulações. Quem não as tem, não é mesmo? Muitas, muitas. Até tem gente que diz assim que a gente já nasce chorando, né? Bebezinho já nasce chorando, já nasce gritando, lágrimas. Mas isso também é saúde para o bebê. E eu posso dizer também, por experiência na minha vida, que o sofrimento é saúde para nós. Monsenhor diz assim, Monsenhor Jonas Zabib, que o sofrimento, ele nos dá têmpera. Resiliência. Se nós sabemos aproveitar tudo o que nos acontece, esta situação, ela nos dá resiliência, coragem. E eu digo isso para você. E convido você a duplicar, né? Multiplicar hoje para as pessoas que você vai estar na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio. A dizer para ela, coragem. Deus está com você. Tudo vai passar. É a oração de Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa. Só Deus não passa. Ela nos convida. Paciência. Paciência. Isto é, sofra na paz, na ciência que tudo passa. Porque o tempo leva tudo. Até as nossas alegrias também. A gente não tem saudade das alegrias? Oh meu Deus, como eu tenho saudade das minhas alegrias. Mas também haverá um tempo que nós vamos olhar para a dor, para o sofrimento e vamos dizer, passou. E ao redor daquele sofrimento nós vamos lembrar o que Ele nos ensinou. O que Ele nos fez crescer. É, porque nós crescemos com tudo. Porque o tempo passa. Só Deus basta. Coragem.